O jogo foi bastante duro, o time deles teve o maior percentual de posse de bola, mas a gente soube controlar e inibir as ações ofensivas dele. Creio que eles finalizaram 2 a 3 chances reais de gol. Enquanto a gente teve em torno de 6, era para a gente ter concluído em gols as finalizações que tivemos. Mas saímos com 1 a 0, um bom resultado. Não tem nada definido, a gente precisa vir aqui em casa agora e fazer uma partida segura e tranquila para que a gente possa vencer e carimbar essa classificação.